Dale galera, Felipe Gartelli aqui hoje na cidade de Paranapanema Hoje eu estou indo aqui para o show do Fernando Sorocaba A gente vai mostrar um pouco como é a festa aqui do interior de São Paulo É nóis Vamos dar um rolê aqui por enquanto para nós saber como é que ambiente nós estamos aqui nesse exato momento O som aqui parece mais alto, né? Tem um som aqui mais alto mesmo Parece que é mais alto É, parece que o rodeio não começou ainda São exatamente que horas, Jo? Que horas estamos aí mais ou menos No 10h40 ainda, um som bem alto por aqui Mais tarde ele vai ter um show do Fernando Sorocaba e ele vai curtir aí Vamos dar um rolê aí ainda pela festa para ver se a gente dá uma olhada, conversa com algumas pessoas e tudo mais Valeu! E hoje já estou passando frio Aquela tradicional de futebol ali, que você chuta as garrafas Quer dizer, as garrafas hoje não, hoje ali as latinhas mesmo Então, só que você tem que tirar os caninhos ali da... Tem que tirar os caninhos ali da... Daquele negócio ali de madeira É, da base ali Chutou lá O cara chutou aí, a bola bateu Não deu em nada Tem que tirar todos os caninhos da base Eu particularmente, eu não conseguiria fazer isso porque eu já aposentei do futebol faz anos Vou pegar um espetinho aqui em Paranapanema agora Quer passar o limãozinho a parar? Opa, tem hein Aquele espetinho aqui tradicional do interior Vamos lá 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 Música 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 Vamos em oeste, vamos. Quando a praia se esquecer do mar, e o mar que desiste das ondas, e as ondas vão se acalmar, e aos poucos vão deixar a prancha, nesse dia eu vou te esquecer. Tá duvidando, é, cuidado, que eu te esqueço e você vai do que a vó tá se achando, é. Tá duvidando, é, cuidado, que eu te esqueço e você vai do que a vó tá se achando, é. Que o dinheiro te esqueça na gaveta. Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Vem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora, você não entende Não é com você, esse compreende É coisa da gente É coisa da gente Só uma criança que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela te esquecer Não sou doido, melhor ela sofrer Por isso é um lugar de seus sonhos pra dizer Daqui de cima estou torcendo por você É o seu amor Deixa de ser pião de outro imóvel Não é vim, não, não beijo não Não beijo não A garona fecha pra causar já Meu Deus do céu Não beijo não Não beijo não Não beijo não Não beijo não Que pesca que nada Vou beijar na boca Pela mulherada Na barulha nós ficamos louca Que pesca que nada Vou matar a fome A ninguém se mete lá Vai ter sete pra cada homem Não beijo não 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 Se eu gosto de falar É problema meu Não beijo no seu dinheiro Na minha vida Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não beijo não 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 Mais uma, mais uma Eu te amei Como eu te amei Um mundo também Vai te amar Vai de lá Vai de lá Vai de lá Vai dar até que eu tô parei minha filha Vai dar, vai dar perder, vai dar, vai dar E aí vai Vai, vai dar até que eu tô parei minha filha E nem seu refém não quero escapar Grandida, você atingou E acertou bem o meu coração Minha vida ficou na palma de bastão Te ligarei, chau! E aí, Fernando Sonocan Valeu, agora não esquece de deixar aquele like Compartilhe seus amigos e se inscreva no canal Falou, valeu, até o próximo vídeo E até mais, valeu!